Olá, contentria! O programa quinzenal do Guia Parental começa agora. Hoje o nosso papo é sobre filhos, casamento, pandemia, como estão as relações em um mundo pandêmico. Você pode assistir esse programa e todos os nossos outros programas no canal no YouTube, arroba Guia Parental, ou escutar como podcast no Spotify ou em qualquer player que você goste. E se você gostar, curta, compartilhe, comente com mais mães e mais pais e ajuda o nosso projeto a crescer. Com vocês, a Vanessa Semula, que é educadora parental. Aqui embaixo, a Mara Sertori, que é publicitária. E a nossa Juliana Freitas, historiadora. E aqui no nosso perfil tem muito mais informações sobre cada uma de nós. E eu sou a Dani Medeiros, jornalista e idealizadora aqui do Guia Parental. Então, começando aqui o nosso programa hoje. A gente está passando, gente, de um ano de quarentena já. Já passou o marco de um ano. E muitas de nós realmente estamos isoladas, como eu, totalmente isolada. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre essa instituição tão antiga, que é o casamento. E como que a gente está lidando com essas relações familiares nesses tempos pandêmicos. Como anda o nosso viver. E o casamento aqui, a gente se refere a qualquer casamento, gente. Viver junto é casamento de qualquer forma, né? Só no papel. Porque muitas vezes eu falo assim, né? Ah, não, eu sou casada. Ah, não, eu não sou casada. É casada sim. Está junto, vivendo junto, está casada. Vamos esquecer essa história de ter que casar em igreja, né? Mulheres, vocês acham que as pessoas estão sendo obrigadas a olhar mais para dentro de casa? Porque a pandemia cortou muito as terceirizações que ajudavam a gente, né? Muito também o nosso lazer que nós tínhamos. Os jantares foras, a escola, a babá, a diarista, as atividades extracurriculares, né? A anotação. Todas aquelas aglomerações, ônus, que a gente gosta. E até mesmo aí da casa dos avós, dos amigos, né? Se misturar, o parquinho, gente. É muita coisa que a gente foi cortado, né? Da nossa realidade, da nossa rotina. E a gente passou por muita coisa, né, gente? Está difícil aí. Ju, você tem um casamento mais longínuo aqui entre nós. Deve ter alguns segredinhos aí para compartilhar, né? Você passou mais tempo casada sem filhos do que com filhos. Não é mesmo? Então você percebe assim que as mudanças, elas são inevitáveis? São, são inevitáveis, gente, né? Eu e o meu marido, a gente está junto há 15 anos. A nossa filha mais velha tem 5, né? Então a gente passou, de fato, mais tempo aí sem filhos do que com filhos. Sempre foi um objetivo nosso não transformar a nossa vida, né? Não mudar completamente, né? Depois dos filhos, né? Eu sempre tentei, eu e meu marido, manter como a gente era, manter as nossas prioridades, manter o nosso modo de vida, né? E eu acho que em boa medida a gente conseguiu, assim. Eu conheço muitos outros casais que transformaram muito mais. Mas é impossível a gente dizer que vai continuar o mesmo. É impossível. A gente tem que se adequar, né? O que a gente tentou fazer é não esquecer quem nós éramos nessa adequação, né? Não esquecer de cada um, não esquecer as nossas prioridades pessoais, né? As coisas que a gente gostava de fazer antes. E incluir os filhos nisso, né? Nessa família que a gente já começou a criar mesmo antes deles, né? Então é mais ou menos esse o caminho que a gente tem seguido. E eu acho que em alguma medida a gente tem tido sucesso, sim. Eu fico pensando nesses casamentos que tiveram filhos e a pandemia já logo chegou. Porque aí você tem duas formas ali de adaptação, né? Você vai se adaptar à realidade de paz, né? Do seu casamento se transformando em paz. E junto com a pandemia. Gente, não deve estar fácil. Era isso que eu ia comentar. É, realmente. E é difícil separar. Porque existe, né? Todo o primeiro ano de um filho é um drama num casamento. Eu acho isso, né? As pessoas que eu conheço, eu vejo pelo meu. Porque a gente tá se redescobrindo de tantas coisas, né? E aí quando acontece isso na pandemia, como separar o que é o efeito da pandemia e o que é o efeito no relacionamento dessa chegada do bebê? É muito difícil. É um baita desafio. Tem um casal de amigos que eles tiveram filhos e já logo começou a pandemia, né? E aí, engraçado, esse dia eu perguntei pra ele. E aí, como é que vocês estão? Ele falou assim, ah, acho que tô bem. Eu não sei outra realidade, né? Eu não sei criar um filho sem estar na pandemia. Então, parece que tá bem. E assim, é realmente, né? Ele não sabe como que é ir num parquinho. Ele tá fazendo um isolamento. Então, ele não sabe como é criar um filho sem pandemia. Então, nossa. Não deve estar fácil, não. Então, Vanessa, a gente seguindo já pra você que também tem um casamento bem longínquo aí, né? Você acha que rolou também uma obrigatoriedade, assim, né? Das relações. De se olhar mesmo, né? Olhar pro marido, olhar pros filhos, olhar pra quem a gente convive mais, né? Essa obrigatoriedade de olhar mais pra dentro de casa. É impossível não olhar mais pra dentro de casa. Acho que com a pandemia vindo, né? Mas olhar mais olho no olho, aquela sentada, né? De olhar pra quem a gente escolheu dividir a nossa vida, cuidar dos nossos filhos, né? Ser o pai dos nossos filhos. Como educadora parental, você acha que é possível pra gente fazer esse jogo de cintura de olhar pra dentro de casa? Ter algumas ferramentas pra manter um relacionamento saudável? Então, de fato, sim, né? Acho que nesse momento foi com a tua introdução, né? A gente tinha muita terceirização nas relações. Tanto de mãe, pais, né? Com filho. Inclusive, né? Entre marido e mulher, a gente terceirizava muito o nosso dia a dia, né? Então, tudo era muito externo, muito pra fora. Quando a gente se encontrava, era só pra dormir. E aí, geralmente, aquele negócio. A gente ficava o tempo todo longe, né? O dia todo longe. Quando chegava, era cansado pra dormir. E aí, não tinha nem tempo de discutir a relação, nem nada. E aí, agora, quando chegou a pandemia, todo mundo se viu dentro de casa. E a gente tendo que lidar com a pessoa 24 horas ali, né? Muito. Agora já voltaram. Acho que no início, naquele primeiro ano, foi mais pesado. Agora, muita gente já voltou. Enfim, então as coisas já normalizaram um pouco, né? Mas naquele início, principalmente, acho que foi bem punk, assim, pra todo mundo. De realmente ter que estar ali dentro. Não tinha pra onde fugir, não tinha pra onde ir. Então, ou a gente se entendia, ou a gente se desentendia de vez, né? Então, acho que realmente foi um momento que não dava... É como se a vida estivesse dizendo assim, olha, agora você tem que olhar pra isso. Não adianta mais colocar pra debaixo do tapete. Vamos logo ver como as coisas vão se resolver. Então, acho que aconteceu muito isso, sim. Aqui em casa aconteceu. E pelos relatos de várias pessoas, também aconteceram em várias famílias. Com o filho, principalmente. Eu recebi bastante relato disso. O que é que eu faço com o meu filho 24 horas de casa? Então, realmente tinha essa falta de conexão ali, né? Então, acho que sim, teve isso. E ferramentas, eu acredito muito que nessa situação, principalmente nas relações com os adultos, assim, a disciplina positiva sempre é muito válida, né? Se a gente pegar as ferramentas, foi escrito ali pra criança, pra lidar com criança. Mas ela é pra vida, é uma filosofia mesmo de vida, é pra vida. E tem também a CNV, a comunicação não violenta. Eu acho que são ferramentas muito interessantes, assim, pra essa relação. Então, a CNV, né? Às vezes eu vim pra minha mãe e falo pra minha mãe, deixa eu comunicar que eu sou muito violenta, mãe. Ela fica sem entender. Porque eu falo, você vai estudar. Como assim? Manda um monte de livro pra ela. Mas ela não estuda. Como assim? Eu não te bato, né? A violência parece que tá no bater, né? Como assim? Eu não bato, eu não grito. Como assim? Mas eu acho que a CNV veio muito agregar nesse momento, sabe? Principalmente, mais do que saber o passo a passo, saber o que tem que fazer ou não. Fazer ali meio robótico. Como eu falei até no episódio anterior que a gente fez aqui, sobre a intenção. Então, eu acho que é conseguir se comunicar, conseguir falar sobre a intenção daquela comunicação, que é o que eu quero com aquela comunicação. Então, assim, olha, tá difícil pra todo mundo, tá difícil pra mim, tá difícil pra você, mas vamos sentar aqui e vamos chegar num outro lugar. A comunicação não violenta traz isso, que é para além daquele lugar que a gente tá. Então, geralmente, quando a gente casa, o que a gente diz? Ah, você tem que ceder. Casamento é sessão. Então, a gente já entra no casamento perdendo. E outra, principalmente pra mulher, né? É pra mulher. Não, a gente tem que ceder, senão você perde o homem, né? Você perde o homem. Coisas assim. E a gente já entra no negativo, sabe? Tipo, já tô cedendo, já tô perdendo nessa relação. Então, qual é o meu benefício pra isso? Então, a comunicação não violenta traz... Não é eu ceder pra você agora, e depois eu vou cobrar isso. Aí é seu momento de ceder, porque eu já cedi aqui, aí você cede aqui, sabe? Aí fica nessa cobrança, nessa relação, e aí, realmente, o negócio desanda. Então, a comunicação não violenta me trouxe muito esse olhar de que não sou eu cedendo pra você, né? Sou eu compreendendo o seu universo, você compreendendo o meu universo, e aí, a partir daí, a gente toma uma decisão junto de como é que pode ser pra atender as suas necessidades e as minhas dentro de cada um do seu universo. Então, assim, é bem... É realmente a gente colocar os píngulos is ali, sabe? Mesmo que seja uma coisa que pra gente é óbvio, mas nem sempre pro outro é. Então, a gente precisa realmente explicitar e ser mais específico possível no pedido pra essa comunicação não ter... Diminuir os ruídos na comunicação. Sim. É... Ai, eu amo essas novas. Dá bem, né? Que tá aí popularizando, porque vai fazer bem pra toda a humanidade. Mara, será que muitas vidas, né? Muitas pessoas também estão levando a vida meio inautomático, né? Ainda mais quando a gente tem filhos. Existe uma sobrecarga óbvia, né? Dizem, ah, é a sobrecarga invisível. Eu não acho nada invisível, né? Que pende muito pro lado das mulheres. Principalmente quando a gente olha pro mercado de trabalho, né? Que subnega, desvaloriza, exclui as mulheres, demitem as mulheres quando elas engravidam. Então, levar a vida no automático, até mesmo aceitando um relacionamento abusivo, muitas vezes, né? Lembrando também que xingamentos, manipulações, controle, tudo isso entra como abuso. Às vezes, é o único caminho visível, né? Pra mulher que tem filhos. E o casamento, ele precisa estar pleno, né? Pra continuar a estrada juntos. Ainda mais quando a gente tá criando uma criança junto, né? Um adolescente, né? Um ser humano. Você acha que os filhos, eles pesam um pouco da decisão de se manter casado ou não? Com certeza. Muitas vezes, a ideia do casal ficar juntos por conta dos filhos e sempre adiar essa decisão de se separar, ela vem carregada de boas intenções, né? Então, assim, ah, eu vou esperar o Natal passar pra me separar por causa dos filhos. Ou, vou esperar as férias passar, porque, afinal de contas, a gente vai passar um momento tão bacana. Ou, vou esperar porque agora também a avó morreu. Então, não vamos separar agora porque vai ser um baque atrás do outro. E, então, assim, genuinamente, quando você pergunta pra essas pessoas se elas querem continuar juntas e elas falam que não, mas que elas continuam juntas porque estão com a questão de ah, não quero me separar por conta dos filhos, ela é genuína, ela é carregada de bons sentimentos. Assim, é verdade, eles não querem por conta disso mesmo. Só que, a gente percebe que, igual um filho, quando você chega muito agitada do trabalho ou quando você chega com algum problema, eles sentem na hora o clima. Eles são como se fosse uma antena ali de pescar energias, né? Ou, então, quando você... Esses dias eu tava com dor no estômago porque eu tomei um remédio e ele não me caiu bem. E aí, o Samuel percebeu. Ele falou, mamãe, você tá triste? Só que ele não sabe nomear ainda, né? Aí eu falei, não, filho, eu tô paradinha porque eu tô com dor. Então, eles sabem o que tá rolando. Então, você não se separa da pessoa pensando nos seus filhos, você pode ter certeza que talvez eles não saibam nomear o sentimento que tá rolando ali na hora, mas eles sabem que o papai e a mamãe não tá feliz, né? E manter essa situação, você só adia a sua própria felicidade também, né? Porque, de repente, você podia estar com um boy novo e aí toda feliz e maravilhosa e você só tá colecionando mais sofrimento, né? Mago. Só colecionar mago. Só que assim, não é uma decisão fácil. Falar aqui é tudo muito bonito, né? Ai, que lindo falar. Mas no dia a dia, gente, não é fácil, não. Você... Ah, e outra coisa. Às vezes você até quer separar. Eu vejo assim, por exemplo, né? Eu vejo... Enfim. E aí a gente fica assim... Aí dorme, aí a emoção passou e você adia mais um dia. É, a gente tem que estar bem claro, né? Os sentimentos. Eu acho que isso que a Vanessa falou, né? A gente saber o que a gente sente. Porque eu acho que a gente demora muito. A gente foi uma geração que cresceu muito sem validação dos nossos sentimentos. Então nem a gente sabe o que a gente sente direito, né? E isso é muito importante a gente saber o que você sente. Você realmente ama, né? Você se questionar. Acho que isso é bem importante a gente se questionar. Ju, uma vez você até disse, né? A gente falando agora de separação aqui no casamento, mas acho que está tudo junto, né? Porque a gente quando tem filho, então aí o marido faz um trem e fala, vamos embora, vamos separar. Não faz assim. Eu aqui, às vezes eu falo, ah, você vai ver só, eu acordo e não estou aqui. Mas assim, coisas bobas, né? Do dia a dia, da educação. Não, é brincando, né? Que eu também já convidei com o meu maricante e não se separa. Então, vamos embora. Ju, isso que eu ia dizer também, né? Você disse uma vez que você e seu marido também combinaram que nunca vão se separar nessa vida, né? Então, a gente chega nesse ponto do relacionamento, ele é muito marcante. Assim, eu estou vindo do meu quarto casamento, gente. Esse é meu quarto casamento. Eu posso dizer que propriedade. Quando a gente chega nesse ponto de olhar para o outro e dizer, cara, não vou me separar de você. Não importa o que aconteça, a gente vai, vamos embora, né? Vamos junto até o fim. Para os nossos tempos também é meio raro isso, né? Então, até chegar nesse ponto de maturação, Ju, o que você considera que é determinante? É o diálogo, a parceria? Conta para a gente. Olha, claro, estou falando aqui da minha experiência, né? Eu só tive um casamento, então, estou falando do meu. Mas, para a gente, eu acho que é mais do que o diálogo, é a comunicação, né? É um pouco do que vocês estavam falando, assim, né? É conversar, mas é também saber calar, às vezes, é, às vezes, perceber, tipo, não, olha, aqui eu não posso calar. Porque não adianta eu não falar para ele que alguma coisa está me incomodando, ele não vai saber, aí eu vou ficar eu me incomodando, né? Eu sentindo aquele, tipo, ah, por que ele está fazendo isso? Mas ele não tem nem noção, sabe? Às vezes a gente acha que o outro sabe, o outro não tem que adivinhar. Quando a gente deixa para o outro adivinhar, a pessoa pode supor coisas muito contrárias, pode adicionar várias coisas ali que não estavam acontecendo, então, né? Essa comunicação, né? Por completo, né? E a comunicação, às vezes, é uma careta, às vezes, é uma suspirada, né? Então, acho que a comunicação, ela é muito importante, assim. Eu e minha maioria da gente está sempre tentando trabalhar esse aspecto, que eu acho que é processo difícil, mas ele é muito importante. E para todos os aspectos da nossa vida, né? E eu acho também que a outra coisa que eu e ele, a gente sempre teve muito forte, é a ideia de lembrar que eu sou eu e ele é ele, sabe? É lembrar que não é porque a gente está casada há um tempão que a gente virou um casal. Não, eu sou a Juliana, que é casada, né? Com o Bruno, mas eu sou a Juliana. As coisas que eu gosto de fazer, as coisas que são para mim, sabe? Um tempo para mim, amigos meus, né? Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente esquece, a gente vai se mesclando, né? E aí, para cair numa monotonia, é muito fácil. Então, eu acho que isso é bem importante. E parar de tentar convencer o outro a gostar do que tu gosta, né? Acho que isso também é bem importante. Então, eu acho que a gente chegou num ponto que o meu marido já sabe que eu não vou acordar às seis da manhã para ir na praia pegar onda com ele, com a Mariana. Eles acordam e eles vão. Pronto, Ju. E eu já sei que não adianta meia-noite eu chamar o... Eu também não vou, vocês lá da manhã para pegar onda. Eu não ia nem antes de filho. Nem antes, quando tinha filho, não ia. Sabe, também não adianta meia-noite falar e aí, vamos assistir uma série que eu sei que não vai rolar. Ele não gosta de assistir a série. Ele dorme cedo. Então, assim, quando ele dorme, não assiste a minha série. Ele vai na praia. Às vezes, ele fala Ah, hoje eu vou assistir contigo. Né? Às vezes, eu digo Ah, amanhã eu vou na praia com vocês. Nossa! A mamãe vai na praia com a gente. A gente diz, amanhã eu vou. Sabe, como algo que eu fiz por acaso. Mas eu não preciso passar a gostar disso. Porque isso é uma coisa dele. Ainda bem que a Mariana é a parceira dele pra isso. Fica eu. Sim, fica eu e a Antônia dormindo. Vai o Bruno e a Mariana pra praia. Então, acho que é a gente encontrar uma forma de ser companhia um do outro, mas sem ficar forçando barra. Cada um é cada um. E eu acho que isso é muito saudável. É, e manter a individualidade, né? Isso é bem importante. E o respeito, né? Respeitar. Porque às vezes eu me lembro quando eu era mais nova até assim, às vezes até Ah, se ele dormiu Ah, não. Vou dormir junto. Não, poderia ficar mas você cresce com uma obrigatoriedade de estar ali estar disponível estar não sei o que, né? Isso é muito importante manter essa individualidade. Vanessa, é importante também os casais entenderem como a gente estava falando aqui, a Ju falando as prioridades de cada um pra eles viverem melhor, né? Igual você disse que gosta de casa limpo natureza então você cede aqui ele cede ali como é que fica isso? Eu acho que isso vai ao encontro das necessidades, né? Muito ao encontro das necessidades dos nossos sentimentos e aí eu vejo a prioridade como isso, né? Eu trabalhei muito aqui agora a pirâmide de prioridades aqui o que é prioridade pra mim eu faço a mim ele tem a dele e aí cada um tem seus horários e aí a gente sabe quando alguma coisa sei lá, dá um bug naquele dia eu sei o que é que eu posso remanejar na minha rotina o que é prioridade o que é que não é o que é que hoje eu vou deixar de fazer pra eu poder cobrir essa eventualidade que aconteceu, né? E ele também tem a dele então acho que essa pirâmide é muito importante e a gente saber isso eu acho que é aí que tá o problema, sabe, Dani? Porque foi como você falou a gente foi criado pro externo então a gente mesmo não sabe quais são as nossas necessidades a gente não sabe quais são os nossos sentimentos a gente não entende muito disso a gente foi desconectada a gente tem muita dificuldade de conversar de entender a gente e de conversar com o outro sobre isso mas eu acho que as necessidades é um pouco do que a Gil falou é a gente saber o que a gente quer às vezes a gente também principalmente as mulheres a gente foi criada educada pra casar e pra depender do homem então parece que a gente tem que estar pendurado neles o tempo todo e a gente não pode ter as nossas vontades o nosso gosto sair ter o machismo aí imperando que às vezes nem sair sozinha a gente pode enfim então acho que é um roupa, né? roupa tem até e tudo isso vai fazendo a gente perder a nossa identidade perder essa conexão com a gente mesma então é muito importante nessa relação a gente realmente entender quais as nossas necessidades então aqui por exemplo durante a pandemia a gente estava tendo brigas homéricas por conta da casa que a gente ficou sem faxineira sem cozinheira, né? eu tinha uma pessoa que vinha segunda e quarta aqui, segunda ela limpava e quarta ela cozinhava pra semana inteira e aí de repente a gente ficou sem e ainda com filho em casa com trabalho em casa tudo junto e misturado então realmente foi um bate pra gente e eu comecei a perceber que eu não funcionava muito bem quando a casa estava bagunçada eu não conseguia trabalhar vendo a casa bagunçada cabelo pelo chão e aquilo me sufocava de um jeito e eu comecei a querer colocar regras e impor pra ele assim, assado e aí teve uma vez que ele não me lembro direitinho teve uma vez que ele falou assim que ele ia limpar a gente combinou de dividir a limpeza, né? e eu fiz a minha parte e ele no computador trabalhando não parava pra fazer a parte dele e aqui eu fui me irritando fui me irritando e aí eu me lembro que eu cheguei no quad eu vi, né? eu vi a comunicação não violenta e disciplina positiva foi lá pro lixo rasguei lá assim mil pedacinhos e comecei entrei com ameaça, né? porque a gente que tem uma educação autoritária, né? foi criada eu só sei ameaçar eu estou me desconstruindo agora pra ter um outro tipo de comunicação mas quando eu tô irritada eu ainda às vezes escorrego e a primeira coisa já é ameaça então já entrei no quarto dizendo assim não dá assim não não tem encasamento que aguente assim a gente vai se separar porque você não cumpre e aí olha só foram muitas brigas até eu entender que o que me chateava não é necessariamente ele não fazer naquela hora que eu queria era ele me prometer que ele ia fazer naquela hora então se ele me diz Vanessa hoje eu não vou poder cara eu me viro tá tudo certo então eu me viro agora eu me planejar com ele fazendo e depois ele não fazer isso me irritava então não era nem o fato dele não fazer era o fato de eu me planejar e ele quebrar esse planejamento então se eu me planejo sem ele não ia dar o rolo que daria só que pra eu entender que era isso que me irritava passou quase um ano de pandemia foi o início desse ano que eu consegui entender e eu consegui expressar isso pra ele é eu já tinha escutado falar sobre uma técnica que é você escrever num papel as 10 coisas que você não gosta na pessoa no marido no parceiro e aí você escreve tudo que não gosta e tudo que gosta e aí vai conversando não na cobrança porque geralmente a gente o que faz tá lá na hora que dá o trem você fica com raiva e você vai na cobrança no grito na água e aí não resolve nada e você continua com o casamento balangado e aí então você escrever facilita que aí você não vai estar apontando o Deus você só fala olha eu não gosto que você coloque a toalha em cima da cama por exemplo que é o clássico eu não gosto que você faça isso o que a gente pode melhorar nisso e isso eu achei tão legal essa ferramenta que é tão simples né é você colocar ali o que você não gosta o que você gosta a prioridade o que é importante pra mim o que não é pra você e aí que termo que a gente consegue trabalhar nisso né e Dani isso é uma ferramenta da comunicação não violenta é similar não é bem o que gosta o que não gosta mas tem uma ferramenta que se chama o show do lobo o show do lobo é essa pausa que a gente dá justamente pode ser escrita pode ser um áudio gravado que ao invés de quando você sentir aquela emoção né você passou pra aquela situação geralmente tem situações que você tá ali é naquele momento mas tem muitas situações que não precisa ser naquele momento você pode pegar e escrever tudo que você tá sentindo aí ao invés de você falar pra pessoa você fala pro caderno ou com áudio ah legal e várias técnicas aí né aqui em casa geralmente eu aprendi assim agora acho que é mais pela idade mesmo que eu aprendi nossa senhora só no grito mas hoje eu também eu espero eu respiro se alguma coisa que eu não gostei eu falo não quero falar agora eu respiro e vou conversar no outro dia eu deixo lá pro outro dia eu sei não vai adiantar nada eu não vou sair de casa eu não vou mandar ele embora a gente né tamo aqui não vai mudar nada eu falar agora no calor da emoção amanhã então aí eu espero amanhã na hora que as crianças dormem tá só nós dois aí eu sento aí eu começo converso falo não gostei disso isso não foi legal poxa se você fizesse assim assim e tal e aí pronto resolve-se né e nossa mas demorou muito imagina tô no quarto né gente quarto casamento e todos longos então demorou quatro casamentos aí pra entrar nesse prumo né essa maturidade aí que eu acho que é uma maturidade da gente também né não deixar a emoção falar na hora né Mara entrando agora na sua especialidade que é o marketing você acha que o marketing né as mídias a novela elas vendem uma ideia de um amor romântico que não é o padrão não é o que a gente vive na vida real né e quais impactos desse imaginário coletivo que acaba né refletindo no casamento real é sim com certeza vende mas eu penso também que vende também assim as tretas né porque as novelas hoje em dia você vê muito assim essa coisa da traição do mentir do esconder sentimentos do fingir então assim eu não acho que só a parte romântica mas a parte verdadeira também né isso dá até uma certa insegurança na gente né porque a gente pega e fica pensando assim cara se na novela tá rolando traição e é normal porque afinal de contas a gente tá consumindo isso e é do nosso tempo será que né do meu lado aqui também tem alguma coisa errada você fica se questionando né e eu quando eu falo você fica é todo mundo assim né a gente fica assim ai gente se isso é normal no casamento o que que tá acontecendo né então se você entrar num ritmo de paranoia ali não conversar com o marido sobre as coisas que tão acontecendo parceiro com a parceira cara você fica maluca assim eu acho e a mídia é assim cada vez mais existe aí uma espécie de agenda né que se a gente for pesquisar mais a fundo a gente encontra isso é colocando algumas coisas é como rotina no casamento nos relacionamentos como algo normal e assim eu não tô aqui pra dizer o que é normal que não é mas você tem que saber o que que é normal pra você o que que você aceita no seu casamento né você aceita que ele tem os amigos dele sai aí vai pro futebol e isso não te não te interfere ótimo mas se você não aceita que ele fique com amizades conversando com mulher com muita intimidade sabe coisas assim ai você tem que sentar e conversar mesmo porque você passar um tempo com a pessoa mesmo que essa mídia sempre fala assim não gente mas amizade com mulher não tem nada a ver assim não sei eu tenho experiência de que isso não é real entendeu não sei não acho que é legal não nem pro homem nem pra mulher mas se você acha que é ok ótimo eu acho que a gente tem que sempre procurar o caminho da felicidade mas que a mídia incita que tá tudo bem que sair que ter relacionamento próximo com uma pessoa de sexo oposto tá tudo bem quando você tem um casamento que é legal você ter um amigo uma amizade sendo que você tem uma esposa dentro de casa não sei incita sim eu acho que o que mais pega na mídia assim na novela principalmente né é normalizar que homem todos os homens traem que é normal trair que a mulher vai perdoar tipo acho que em todas as novelas aparece um cara que trai e aí isso é uma coisa eu acho que é o pior do que se pode ficar retratando e achando que é normal né porque a gente sabe que não é né alguns homens vêm com a história de que ah é natureza a natureza não é monogâmica gente cada um sabe o que é da sua vida né então acho que tem que assim se tiver acordado massa né tá ótimo agora traição velada igual aparece muito nas novelas pelo amor de Deus né então Vanessa o que que você acha aí da mídia das redes sociais até das redes sociais né hoje em dia também a gente tem só os recortes daquele casamento maravilhoso cheio de sorrisos então até vou relatar aqui pra vocês que eu acampei final de semana retrasado e aí eu tive uma treta muito grande foi um lugar um dos lugares mais lindos que a gente acampou assim sabe e eu comecei a tomar um remédio pra alergia e eu comecei a tomar na sexta noite foi o meu primeiro dia gente no sábado eu amaneci atacada atacada assim de mal humor eu tava com fome o remédio me dá muito sono enfim nem eu me reconheci eu tava muito muito irada esse dia não sei o que aconteceu eu tava num lugar lindo maravilhoso com a vista maravilhosa mas tudo que ele fazia me incomodava e eu e realmente teve uma algumas coisas tem um fundo tem uma base óbvio mas eu sei que eu exagerei sabe eu sei que realmente eu passei do ponto ali nas brigas eu fui impaciente enfim e ainda do lado do Enzo assim o Enzo assistindo enfim mas e aí eu fiz e aí eu tava batendo foto do café da manhã eu fiz uma mesa bem bonita assim do café da manhã e tudo aconteceu no café da manhã e bati uma foto e eu coloquei no Instagram né eu fui postar o acampamento e eu coloquei no Instagram e disse quem vê essa mesa pensa que foi o café da manhã mais romântico né que a gente teve é só amor e não sabe a treta que teve antes assim sabe deu realmente ser ele mesmo falou amor eu só te vi assim duas vezes na vida ele falou pra mim de tão atacada que eu tava e eu coloquei isso no Instagram né então assim às vezes a gente só vê o recorte mesmo só vê a foto e poucas pessoas se vulnerabilizam poucas pessoas falam sobre isso né sim Ju você gostaria de complementar não na verdade eu li esse esse story e até ia falar tipo super me senti também porque eu e o Bruno a gente gosta muito de viajar e aí às vezes a gente olha as fotos ai nossa que viagem e nossa a gente acertou tanto viajando e já trocou assim tipo porra e aí tu olha a foto e pensa nossa que coisa fantástica eu acho que essa é uma acho que um casamento tem altos e baixos se o seu casamento não tem altos e baixos não sei acho que tem alguma coisa errada porque eu acho que uma relação onde a gente se entrega pra compartilhar a vida ninguém é feliz o tempo todo ninguém tá ok o tempo todo eu acho que quando a gente permite compartilhar inclusive no momento em que a gente tá mais pra baixo e tudo mais acho que a relação ela fica assim né e eu acho que o bacana é a gente encontrar companheirismo é a gente conseguir encontrar uma forma de ser parceiro né aprender às vezes uma palavra ou alguma coisa que você pode dizer pra outra pessoa quando tá num momento ruim ou saber se essa pessoa tipo não olha prefere que eu fique um pouco mais afastada prefere que eu fique um pouco mais em silêncio nesse momento eu acho que aprender a conviver com as pessoas pra além dos seus defeitos pra além né de todos todos os dramas que todos nós carregamos eu acho que isso é compartilhar a nossa vida sabe eu acho que quando a gente aceita que o casamento vai ter isso e aí claro eu tô falando aqui não tô falando de violência eu não tô falando de uma relação tóxica não é abusiva não de forma alguma né eu acho que ninguém tem que ficar numa relação nesse sentido mas tô falando das coisas da vida comum sabe de um dia em que a gente acorda tomou um remédio e acordou né um sangue no olho virada tomou um mês desse remédio ainda um mês virada no girai boa coitada do seu marido porque não tem em casa eu só tenho marido pra ser a válvula de casa então acho que como a gente entende que esse é um movimento comum eu acho que tira um peso assim né porque as vezes a gente fica nessa tipo meu Deus o casamento foi perfeito o meu não é então tem alguma coisa errada no meu casamento sabe e aí a gente fica pirando nisso de achar que tem algo errado né porque a gente olha no Instagram porque a gente olha na mídia na novela no filme essas relações não filme americano gente pelo amor de Deus né é uma escola horrível pra isso Deus me livre e junto complementando complementando o que você falou aí acho que interessante também porque como você falou né as vezes a gente tem que olhar pro outro né tentar entender e tudo mais enfim porque a gente não é perfeito mas uma coisa que também essa pandemia me trouxe muito é da gente entender é aquilo que eu falei das necessidades o que que tá me incomodando porque as vezes o meu incômodo do outro fala mais de mim do que do outro então se não tem ver com ele sabe eu percebi por exemplo uma das coisas que me incomoda é eu estar trabalhando e o outro deitado e o outro de boa bem típico da nossa geração mesmo muito vamos agora seguindo pro nosso último bloco nosso quadro aprendi na marra quem começa Ju quer começar nosso quadro aprendi na marra então eu já meio que estou falando várias coisas com a gente da marra né não mas a marra a gente quer a gente quer intimidade a gente quer saber que ele aprende na marra lá o forte e agora eu acho que a coisa do convencer o outro sabe eu desisti de convencer o Bruno a gostar de coisas que eu gosto sabe e diz pra ele não fica tentando me convencer também sabe eu sou assim e ponto final sabe não vai claro não é digo assim dos nossos gostos individuais né então tipo não não adianta ficar esperando que o Bruno vai assistir uma série comigo eu já fiquei assim ó qual é a série que eu vou conseguir fazer o Bruno assistindo gente ele não gosta não gosta de assistir série sabe não adianta e se eu pego uma série tipo essa aqui tu vai gostar tu vai gostar vai aí eu mando pra ele coisa e tal sabe eu fico tentando convencer convencer porque eu quero aquela companhia pra assistir a série tipo não vai assistir sozinha eu não gosto então acho que é é um pouco disso aprendi na marra e eu não tenho que ficar convencendo ninguém também não quero ser convencida de um monte de coisa sabe e que tá tudo bem tá tudo bem já desisti hoje eu assisto a série sozinha mesmo no máximo fala pra ele olha pô tô vendo uma série massa não como se eu assistisse muitas séries também né duas filhas eu realmente não assisto muito a série mas eu acho que vai por aí desiste de convencer o outro a gostar das mesmas coisas e melhor assim também é ter o nosso tempinho as minhas sozinhas eu acho que é bem aceitar né aceitar o outro como ele é né a gente às vezes cresceu também com essa ideia de que ah ele vai mudar ah que eu vou mudar esse homem né gente a gente não muda ninguém né a gente pode mudar uma coisa ou outra uma rotina um detalhe mas a essência não vai mudar nunca é igual já tive um casamento que o cara era muito galinho e eu achava que daqui a pouco ele ia mudar que ia acontecer alguma coisa e cada traição que vinha não daqui a pouco ele né vai não sei o que até busca na biologia nessa história também eu buscava não mas acho que o ser humano né monogâmico né assim tudo a gente busca informações pra achar que naquele relacionamento vai dar certo vai dar certo né e aí você vê perdeu 5 anos da sua vida num relacionamento que não tinha nada de produtivo né então é bem isso né você aceitar também quem a pessoa é pro bem e pro mal né é às vezes aceitar aceitar no casamento que aquilo ali é aquilo e beleza são coisinhas e também aceitar que a pessoa é uma pessoa ruim pra você né então isso é bem importante mesmo Vanessa Romara quem começa agora não prende na marra pode ser vai lá Mara olha eu tenho duas coisas pra falar eu tinha uma chefe você falou assim agora de mudar de fazer o outro mudar né que algumas coisas você sabe que dá mas tem coisas que é de personalidade caráter não muda né eu tinha uma chefe que ela disse que conheceu o marido dela mas assim quando conheceu né antes de pensar em casar tudo e ela era praeira e ele também e ele usava aqueles aquelas sungas asa delta sabe sunga asa delta de homem mentira sim e aí era muito feio porque gente fica feio mesmo não rir é feio rir dos outros para de rir dos outros é feio mas assim eu tenho liberdade de rir porque ela também ria né e aí tinha asa delta e vinha até aqui pra cima do umbigo e enfim gente faz aí o retrato na sua cabeça ai deus mas pelo menos o que foi nos anos 80 então ela era mais velha né que eu acho que sim acho que sim com certeza porque ela era mais velha então daí dá uma suavizada né e a cor que ele usava era sempre assim verde fluorescente essas cores assim berrantes mas dos anos 80 como você falou e aí ela falou assim e ele maravilhoso segundo ela né aquele cara assim sabe um maravilhoso um príncipe só que o problema tava na sunga e ela prometeu pra ela mesma que isso ela ia mudar e por fim ela conseguiu entendeu então assim mudar a sunga ok agora mudar outras coisas não né não dá a pessoa é aquilo e pronto aceita né agora o que eu aprendi na marra é o seguinte como a gente tá falando de casamento casamento e filhos né eu aprendi o seguinte que a gente deve respeitar o parceiro na opinião dele em relação aos filhos mesmo sabendo que ele tá errado às vezes porque é o jeito dele paternar isso pra mim foi difícil porque o Moisés tem certas condutas que eu não acho adequada não acho mesmo e já e a gente já ficou várias vezes eu sento mas não faz assim não é assim e aí você se torna uma chata né fica falando toda hora só que ele veio e verbalizou pra mim olha só verbalizou pra mim assim eu não quero que você interfira no meu jeito de ser pai do eu gente foi punk só que um dia meu filho vai perceber essas diferenças entendeu e é o jeito dele paternar assim não tem nada a ver com caráter com bater em criança nada disso tá gente pelo amor de Deus mas meu marido tem umas condutas que é o jeito dele de ser pai e eu não concordo mas não prejudica assim mas é assim eu queria é que a gente quer que o outro seja que nem a a van e a van segue a disciplina positiva pô seria muito legal que todo mundo fosse nessa linha então assim meu marido já ele tem algumas coisas ali que ele faz que eu não gosto que eu não acho legal e ele verbalizou então assim se a pessoa verbaliza pra você assim eu não gosto daquilo infelizmente assim você tem que aceitar sabe assim eu penso que mas isso eu aprendi na marra aceitar o ponto de vista do outro mesmo sabendo que ele é diferente do seu e a pessoa tá errada entendeu ela tá errada mas é aqui em casa também às vezes tem né umas divergências de educação o que eu digo pro meu marido sempre assim é isso que você quer é esse pai que você quer ser e geralmente essa pergunta reflete nele ele tenta assim fazer diferente mudar porque ele também reproduz muito da educação né que ele teve e às vezes é eu faço essa pergunta pra ele ao invés de criticar ele fala nossa não faz isso olha o que você tá fazendo eu falo é esse pai que você quer ser mesmo exatamente tem certeza tem certeza que é nesse caminho que você quer ir e aí geralmente ele fica refletindo porque eu não acusei né eu não falei ah você devia fazer assim você tá fazendo errado você não sei o que então assim uma coisa que eu aprendi muito na marra é isso sabe não questionar mais do que apontar dedo isso é uma coisa que eu aprendi muito aqui com o casamento na marra mas dependendo dependendo da pessoa dependendo da pessoa Dani a pessoa ela não vê diferenças entre o apontar o dedo e você questionar sutilmente dependendo de como foi a criação da pessoa tudo ela você tá ofendendo você tá chateando você tá tentando colocar ela dentro de uma caixa então assim nesse ponto eu entreguei pra Deus assim sabe quer ser essa pessoa e pediu verbalizou que não quer que eu interfira mais boa sorte a vida um dia vai chegar lá e vai falar assim ó lembra agora tá tarde mas uma coisa que eu falo bastante pras pessoas que eu atendo Mara em relação a isso geralmente assim né o pai e a mãe divergindo ali na na educação é o que eu falo bastante assim também que é importante pra criança entender que as pessoas estão diferentes né e que cada um vai ter a sua forma de lidar com a situação de lidar com problemas o importante é a criança se você quer que a criança tenha disciplina positiva comunicação não violenta Maria Montessori enfim todas essas filosofias né de educação respeitosa se você fizer mesmo que seu companheiro não faça mesmo que a avó não faça ou avô babá a escola não faça a criança tá tendo uma referência da mãe ou então se é o pai que adota tá tendo a referência do pai ou então às vezes não tem em casa mas tem na escola tem partes que não são dessa linha mas que colocam a criança numa escola Montessori por exemplo então a criança ela vai ter também contato ali com essa linha dentro da escola então assim o importante é a semente né a sementinha isso vai tá ali né sabe então por mais e uma coisa que eu falo bastante que eu acho que é bem interessante isso até pro pro casamento como um todo aqui né pro tema é que cada um testa suas relações o que a Dani falou foi bem interessante então assim a minha relação com o Enzo é uma a relação do meu marido com o Enzo é outra a minha relação com o meu marido é outra e a relação de nós três enquanto família é outra e a criança também saber que os adultos vão ter conflitos né conflito é natural vai ter conflito e a criança vê os conflitos respeitosos que eu acho que é importante né isso aí aquelas barracagens aí não né gente porque aí a criança vai crescer igual a gente cresceu porque eu cresci nos barracos porque meu Deus do céu mas né se a gente conseguir dar isso pros nossos filhos caraca estamos no lucro e Vanessa você fugiu da pergunta tá aí falando 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 e não falou o que você aprendeu na marra Vanessa o que eu aprendi na marra olha só o que eu aprendi aqui em casa mesmo que seja uma coisa simples comunica fala não espera que o outro tenha consideração por você a gente espera muito reconhecimento muita consideração que o outro vai fazer porque poxa eu já fiz tudo isso aqui olha então o outro vai fazer isso aqui também não vai fazer se você não falar pra ele o que tem que fazer se ele não falar pra você o que quer se vocês não forem expressos explícitos um com o outro a relação vai mear porque um vai ficar dependendo do outro vai achar que o outro deveria estar fazendo aquilo assado enfim então acho que é expressar mesmo e falar sabe eu acho que principalmente quando chega quando chega as crianças né assim os primeiros meses acontece muito isso a gente está vendo que eu estou aqui toda não falar um palavrão aqui está toda coisada aqui e como é que não vai não pega um trem alguma coisa e assim a gente tem muita dificuldade de pedir que absurdo gente coisa dessa e também de aceitar que o pai é diferente o pai vai dar um banho a gente briga por causa do banho o pai não deu um banho exatamente como a gente queria que desse sabe eu sentia muito isso quando tive essa transição de sem filhos com filhos eu queria que ele fizesse tudo perfeito exatamente como eu faço mas ele é outra pessoa não vai ter como e tudo bem ele dar o banho do jeito dele ele fazer dormir do jeito dele tanto que depois de um tempo eu falei pra ele se vira você vai achar um jeito de fazer ela dormir ela é sua filha também acha um jeito e ele achou então assim se eu tivesse ficado só emburrada num canto e falando ai saco meu marido não me ajuda não sei o que talvez né o casamento tenha nem tido pra frente mas verbalizei isso eu falei não você acha um jeito e ai ele achou colocou música e ficou ninando ela demorou algum tempo pra conseguir demorou mas é assim que funciona com a gente também vai demorar né no começo a gente também tá conhecendo a criança e ai depois a gente acaba tendo mais manejo porque a gente é a mãe tem o peito mas o pai tá aqui igualzinho ele só tem que se esforçar mais e a gente aceitar que o esforço dele tá ótimo é igual quando ele trocava a fralda no começo eu ficava irritadíssima que eu falava meu Deus eu sou uma fralda eu só coloquei aqui e a fralda ficou toda engranhada eu falava meu Deus eu sou com a dificuldade de colocar uma fralda então assim a gente briga por muito pouco gente essa que é a grande questão é uma toalhinha é um negócio e eu até falei acho que no último programa da Monja Coenho eu gosto de falar sempre gente que eu achei assim olha um start na minha vida gente é isso de que e pra gente também cuidar com as nossas relações com nossos filhos porque as nossas relações com eles é zerada né gente então a gente tem a oportunidade de construir né o que foi foi mas a gente tem essa oportunidade de construir do zero com uma criança né com um bebê até com adolescente também assim nunca é tarde também né que às vezes a mamãe de adolescente ah eu já fiz um monte de coisa errada gente sempre é tempo tá adulta velha com um filho de 50 anos é tempo ainda de mudar de transformar a relação né e ela disse o seguinte que o seu momento de raiva com aquela determinada pessoa que você ama tanto não tem nada a ver com aquilo que aconteceu naquele instante tem a ver com tudo que tá aqui atrás que vem que vai se juntar então é por isso que as relações com as nossas mães nossos pais sempre é uma coisinha e vira uma coisona porque ela não é só sobre aqui é sobre 30 anos que você tem de relação com essa pessoa é os 15 anos que a Ju tem com o marido sabe cada briga que vem não vai vir só sobre aquilo desse dia de hoje vai vir todos os anos que você tá com a pessoa e isso pra mim eu falei nossa é incrível porque realmente é isso né as nossas explosões elas somam a gente não tem umas caixinhas aqui que a gente esconde todos os sentimentos ruins né a gente acaba sentindo e muito mais pessoas são rancorosas do que não né mesmo a gente achando que não somos vai chegar né num ponto que as discussões chegam com tudo na nossa bagagem e eu tenho a monja coenha aqui pra dizer que foi ela que disse então tá meus amores nosso programa está chegando ao fim muito obrigada ai a Priscila a Priscila mandou aqui eu pedi pra ela mandar na caixa de perguntas mas ela não mandou aqui então eu vou ler o que que ela escreveu que ela também mandou aqui uma questão que é bem difícil gente mas isso é difícil né meu companheiro é fumante e eu nunca gostei dessa ideia por conta da saúde dele mesmo e agora que eu estou grávida tenho insistido na importância dessa mudança mas eu fico com dois corações pois é difícil pedir por esta mudança sabendo que ela mexe com várias questões mais profundas é Priscila é uma questão muito forte é um vício né gente é vício é dependência eu acho que o que que eu poderia dizer pra ela vou pensar aqui meu pai era fumante muito assim por muitos muitos anos ele parou sei lá deve fazer uns dez anos e a vida inteira minha mãe odiava cigarro e pedia muito né o que que eu acho que que era mais útil né nessa coisa da relação meu pai era proibido de fumar na nossa frente sabe não podia fumar na nossa frente nem perto da gente tanto é que muita gente dizia mas o teu pai fuma nunca vi ele fumando e meu pai fumava bastante é porque ele tinha os lugares dele e tal então assim quanto mais barreiras e dificuldades tu vai colocando na vida do fumante às vezes o cigarro vai perdendo aquela graça né então isso foi algo que eu escutei do meu pai quando ele simplesmente falou assim gente eu fumo ao decorrer da vida muita gente foi deixando de fumar né por mil questões aqui no Brasil a gente teve toda uma uma onda antitabagista importante aí e né e tudo isso é bom a gente lembrar começou com a legislação que proibiu propaganda sobre cigarros e é super recente super 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 recente e aí meu pai falou que começou a perder a graça porque ele tinha que pra fumar tem que sair da casa tem que fazer sei lá o que tem que ir sei lá onde tem que ir sozinho porque ninguém mais fuma e aí aquilo e eu conheço muita gente que parou de fumar nesse nesse mesmo embalo assim sabe começou a perder a graça e aí fica claro o vício químico né e aí tem a medicação tem terapia tem coisa que pode ajudar a pessoa né mas eu acho que o importante ninguém obriga o outro a parar né o vício não funciona mas o que pode se fazer é estabelecer limites e dizer olha uma escolha sua regras dentro da casa né na casa não na frente dos filhos não fumou se lave né tome banho escove dente exatamente não vai ficar não vai pegar as crianças perdendo a cigarro acho que são coisas que podem ser feitas e né e conversar com a pessoa né no sentido de tentar buscar um momento de dizer não realmente porque né tem filhos tu quer ver teus filhos crescendo tu quer ver teus netos né o cigarro tá diminuindo essa possibilidade tá meus amores eu acho que né a gente chegou ao fim do nosso tempo muito obrigada a todos pela participação aqui hoje bom é um prazer sempre receber vocês aqui pra gente conversar sobre assuntos tão importantes aqui da parentalidade este programa e também todos os nossos outros programas você pode assistir nosso canal no youtube arroba guia parental também se preferir pode escutar a gente como podcast no spotify em qualquer plataforma e as gravações são sempre ao vivo aqui no instagram então fiquem sempre ligadas pra participar aqui com a gente ao vivo elenco como sempre muito obrigada por mais um programa e até a próxima obrigada um beijo pra vocês tchau pessoal tchau tchau gente obrigada